bom dia pessoal vamos mostrar umas flores lindas aqui pra vocês hoje diz aí brasileiro coragem de trabalhar olha muita fala pra nós que você vai fazer hoje vamos se divertir aqui com essa criança ali ó sério o que é que nós vamos fazer não tentar nada nós vamos fazer sério então então tá gente vamos acompanhar nas etapas aqui o trabalho que vai sendo feito tá aí ó nós vamos ter que já já foi feito aí um ondaime tem uma escada para trabalhar que vocês vão fazer com esse pau aí que vocês plantaram então tá vamos ver e aí o ever decidiu laçar a planta tá errado sério não pode ser assim você vai você vai laçar a planta fala aí para mim pode pôr para baixo vai laçar a planta vai tá com medo dela fugir então gente a obra tá subindo aqui e tem mais essa na fila de espera de replantio tá gente essa já tá no site recomeçando a floreia agora aqui ó também vai ter que entrar no replantio daqui uns dias tá fixando caldex com essa cinta para poder erguer subir a coisinha até ali só o trabalho tá andando o trabalho tá subindo o trabalhador que tá subindo e aí o cate aline você que a técnica e segurança do trabalho engenheiro de segurança trabalho fala aí para nós estamos precisando se fiscalizar aí tá pessoal aí tá indo é demorada ou seja o amor opa normal é normal normal é 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 ó é é é é é é é Na dependura Pra poder tirar o vaso daqui agora Mostra aí, Ever, o tamanho do nosso tronco Aqui, vou tentar dar um abraço nele aqui Não alcança as mãos do outro lado Tá assim, e aqui Tá subindo os galhos É uma copa bem cheia, com muito botão Agora o transporte do vaso Pro local definitivo, que ele vai sair dessa Desse suporte alto, vai ficar no mais baixo Então vamos levar ele E aqui é o novo local onde vai ficar Porque aqui nós temos um suporte especial Construído, projetado, testado Pela nossa querida amiga Zelide Cuiabá É esse suporte aqui Olha Olha que peça, que espetacular E ela testou com 1.200 kg Então agora, aquele ali Vai chegar aqui E ele vai ficar nessa parte do jardim Onde fica mais fácil A apreciação Enquanto isso, olha aqui pra vocês, gente A minha palafita replantada Olha aqui, trouxe ela aqui pra fora E olha o tamanho da flor da popipim E a cor dessa popipim Chega Dói zói Fiz um 360 Pra voltar Que é onde nós vamos Acondicionar a nossa pequena Enquanto o trabalho Tá sendo feito De lavagem do vaso Aqui, ó Já tô indo Pronto, me puseram pra trabalhar Mas voltei Essa planta aqui Tá em promoção no site A big bouquet E a big bouquet Olha aqui Isso É botões Tá Olha Só um detalhe, gente Esse vaso Ele é argila expandida E pó de rocha Ele veio do Vietnã Tá Tem só com o meu vasinho Edileuza, o que você achou? Muito chique O que você achou ali? Uma visitante Uma cobra Vamos ver então Ó Na placa Orquídeas da Amazônia Obrigado pela visita Aqui, ó Quem tá visitando, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó Tá aqui, ó A visitante Bem-vinda Tudo acontece No momento que você tá com A câmera na mão Até a cobra aparece aqui, ó Olha aí ela Passeando Na tela Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cabeça Essa cobra é linda Ela é linda Parece que ela tá sorrindo Ela tem, ó Olha só Que carinha mais linda Fazendo pose Pra ser filmada, né? E mostrando a língua pra vocês, gente Oi, Edileuza Oi O que você tá achando estranho aí? Olha só Quanta raiz Brotando Nessa bromélia Essa orquídea que tá dentro da bromélia Gente, olha aqui, ó A técnica de enraizamento Tanto pra rosa do deserto Como pras mudas de orquídea Tá aqui, ó E a orquídea que a gente tá enraizando Lá dentro da bromélia É essa daqui, ó É a arundina A orquídea bambu Linda demais Olha ela aqui, ó Preparando o substrato Que vai mais perto da raiz A Cris tá colocando Fala, Cris Superfosfato Porque o superfosfato Tem que ser bem misturado No substrato Que se ele tiver misturado A raiz da planta se beneficia E o superfosfato Faz o engordamento do caldex Faz o caldex ficar grandão Gente, o vaso tem uma boa profundidade E a raiz da rosa do deserto Não chega até lá Então aqui foi três sacos De argila expandida aqui dentro E coberto agora com a tela Pra quando for replantar Aproveitar de novo Essa argila expandida Vindo o primeiro saco de substrato Esse é substrato puro, né Adubado não foi Porque o adubo tem que ficar mais Próximo da raiz Tá, gente A naftalina Indo nessa parte aqui Pra evitar a formação De coxonilha de raiz Então O substrato Tá até praticamente A boca do vaso Porque agora É que vem a planta E ela vai ficar Na parte superficial Bom, gente Agora O transporte da planta Daqui Da onde ela tava Pra onde ela vai ficar Com a Cris no comando Descendo a planta Pra planta vir pra carriola Então puxa um pouquinho Mas essa Cris é devagar, hein Vou falar pra vocês Tá louco Olha aí Corre a Cris E aí, Lora Boa de trabalho, Lora Eu que sou Aê Cuidado que você vai cair na cabeça Do Célio Da dona Claudete Eu tô registrando aqui Olha a prova do crime Assim foi a manhã inteira Ô, X Vem ajudar, X Quem não veio participar ainda Foi a Lora Vou ter que chamar a Lora Pra vir dar uma olhada É, mas ela vem A Lora A Lora azul vem X, você vai ajudar, X Você vai ajudar, X Transporte Só a parte de baixo Sem contar a parte de cima Mais de 100kg, então? A gente é Eu não tenho noção É, ué Não tem noção Se nós não tivermos nada pra fazer Ficar olhando a máquina Não dá pra fazer força E pronto Tá bom E exercício físico É, acabou a nossa participação Que distença, caderninha Então É uma sapata, gente Olha aí, ó Essa tá quase Pausa pros trabalhador descansar E tão pensando Como é que vai subir Daqui Até o vaso Tira a carriola agora Pra nós Cris Faz sabor Sério Agora nós vamos Corito, chega ali do lado Pra poder segurar Pra eles Deixa eu pegar aqui Traz ela mais pra cá de novo Pra nós poder virar Agora vamos olhar primeiro Como é que nós vamos rodar Aqui que já dá Já é um trabalho a menos Cris, colocando canela Nas raiz que machucou Na hora de desplantar Agora é tombar ela pra cá Mas espera aí Dá os papel da carriola dobrado no meio Dá os papel lá Só os papel da carriola dobrado no meio Aí, ó O que dá pra trazer é isso daí Tá, Cris tá Põe o trem aí e manda Que rápido tem que ser Tá pesado Ela tem que erguer um pouquinho mais Isso Tem que erguer um pouquinho mais Aí Não muito Pode fazer outro substrato Que esse aqui não vai dar Tá É Vai lá Por favor Nayara e Alana E Amanda Busca um saco de substrato Vocês estão lançando Uma quadrilha aí Dá a volta pra um lado Dá a volta pro outro Ó Mês de junho Que tá perto Pra dançar uma quadrilha Eu concordo com ela Nessa posição Mas ela tem que erguer um pouco mais Do seu lado Em direção Pra lá É Isso Assim mesmo É esse mesmo Tá ficando ótimo Que coisa linda Que coisa linda que vai ficar E a floração tá só começando Oi Oi Larita Gente E assim Tá concluído o trabalho de replantio Como é que vocês estão se sentindo aí vocês dois Cansado Maravilhosa Maravilhosa Isso Estamos ótimos também Então gente Que foram enxergando Que foram enxergando Eu vou fazer segunda e carregar a terça Beijo pra todos Bom final de semana E aliás Na verdade Boa segunda Boa semana Porque esse vídeo só vai entrar na segunda Boa semana